Agora o que a gente tem que fazer é vigiar, Miro. Ficar de olho. E rezar também, que não custa nada, né? É isso que eu penso também. Gisele! Filha! Gisele! Filha! Gisele! Miro! Gisele, fala comigo, minha filha. Gisele! Olha o pulso dela, Miro! Não, não, não! O coração! Olha o coração! Ana, além de tudo que ela tá passando, ela tá praticamente sem comer nada. Sem comer e vomitando, né, Miro? Eu acho melhor pegar vinagre, pegar no nariz, que ela corta. A Helena! A Helena! Mas que confusão é essa, dona Ana? Dórinha, por favor, liga pra Helena. Vê se ela tá em casa. Ela pode vir aqui urgente. Por favor, rápido, Dórinha. Minha filha. Filha. Ô, meu amor. O que você tá sentindo, filha? Filha, calma, calma, calma. Não levanta rápido. Não levanta rápido, que não é bom. Filiatinha, então? Filha, na mãozinha. Eu tô achando muito engraçado você me olhando assim, jantando. Desculpa, eu sei que é chato, é horrível. Ah, mas quando você ligou, dizendo que vinha, eu já tava jantando com a Clara em Salvador. Tenho feito questão de comer perto dela, pra estimular a mastigação, que a Fona tem me alertado muito sobre isso. Hum, imagina, Helena, problema nenhum. Eu achei engraçado porque você, você lembrou a minha mãe nos meus tempos de faculdade. Eu sempre chegava tarde em casa, mas ela não ia dormir não, ela ficava me esperando. Aí ela sentava na mesa e ficava vendo eu comer. Assim, como você tá fazendo agora. E só levantava quando eu cruzava os salheres, assim. Mais uma, devia ser a sua. Mas eu deixei a sobremesa pra comer com você. Um muço de manga da Lídia. Oi, eu vou buscar a Helena Rápida, a Dorinha, a Gisele caiu durinha, ela não chama assada. Ai, meu Deus, essa menina tá dando um trabalho aos pais como eu nunca vi na vida. Coitada, né? Tá com o namorado desaparecer há um tempão, né? É, eu posso imaginar como tá a cabeça dessa menina. Diz que eu tô descendo, que ela não faça nada enquanto eu não chegar. Tá. Ai, acho que foi um desmaio, só pode ser. Ela tem bulimia. Tá passando por um estresse enorme. Com essa história do sequestro do Luciano, você vai até lá comigo, Dioma? Claro, agora. Ok, só vou pegar minha maleta. Tá bom. Ai, gente, olha, sinceramente, se prestes tá precisando de uma reza forte, de um descarrego, sei lá. Dê-me livre e guarda, gente. Desculpa, seu Diogo. Aí fiquei sem graça. Mas vocês são muito exagerados. Vocês compraram roupas demais. Toda essa roupa aí dá pra fazer um enxoval completo pra cinco homens. Não, pai, você não sai nunca pra comprar roupa. Tá sempre com as mesmas calças, as mesmas camisas. Bom, que sempre são perfeitas. Absolutamente perfeitas. Novinhas, olha aí. Mas é sempre bom renovar o armário. E também ajuda a levantar o astral, sabe? Ai, você é muito bonitão ainda. Tem que ter mais vaidade. Que isso? Meu bem, eu não preciso ser vaidoso. Eu preciso ser arrumado e cá entre nós. Eu não sou um homem relaxado. Eu posso estar à vontade, mas eu estou sempre bem vestido. As pessoas, aliás, comentam muito que eu sou um homem muito elegante. Elegantérrimo, pai. Mas se pode melhorar, se pode dar uma repaginada no visual. Por que que não? Pai, olha essa camisa, vê. Não é uma graça? Olha que coisa. Você comprou pra você, né? Isso não é pra mim. Que isso, pai? Não, isso não é camisa de homem. Não, para com isso, pai. Não, não, não. É camisa de homem. Isso é a moda. Olha a cor nessa camisa. Olha a cor nessa camisa. Não, olha a cor nessa camisa. Esqueça, olha a moda. Homem que é homem. Veste camisa dessa cor. Tem que acompanhar a moda. Tem que acompanhar. Dá uma calça aqui. Você acha que eu tenho que vestir isso? Olha essa calça. Não vai botar defeito, hein? Não bota defeito, que essa calça é linda, chiquérrima e clássica. Do jeito que você gosta. Você quer que eu experimente aí? Isso também. Eu vou fazer o que você está mandando. Não, mas experimenta aqui, pai. O que eu posso fazer? Eu vou experimentar. Experimenta com essa camisa e com esse blazer que vai ficar lindo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai experimentar tudo, pai. Essa roupa é mais o meu estilo, tá certo? Vai que você vai ficar lindo. Mais arrumadinho. Olha, parece aquelas de Milão que mamãe comprava pra você. Vai, papai, vai. Vou experimentar. Bora, vem. Será que vai ter paciência de experimentar tudo isso? Ai, tem que experimentar tudinho, hein, pai. Não, amor. Bora. Bora. Abra a boca. Põe a livro pra fora. Gisele, você sentiu mais alguma coisa além da tontura? Não. Eu estou bem. Eu já falei. Você tem se alimentado? Não, eu não sinto fome. Então, Gisele, eu sinto muito, mas vou ter que te levar pro hospital e te colocar no soro. Eu não saio daqui nem amarrada. Eu não, eu, não saio daqui nem amarrada. Obrigado.